Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui as minhas taiobas no vaso. Gente, olha o tamanho dos vasos, olha. Olha aqui. Olha como é que elas estão bonitas, gente. Eu já tô podendo até quase colher pra poder comer. Eu já colhi umas três vezes aqui. Aqui, gente, eu coloco esterco de gado. Eu coloquei aqui farinha de ossos, aí deu uma vida pra ela, sabe? A taioba, você vai plantando, ela vai multiplicando. Ali embaixo as flores novinhas, tá vendo? Todas aqui estão com flores. Espero que tenha inspirado vocês aí a plantar taioba no vaso. Fiquem com Deus, um beijão.